Fala dele! Ó, você que tá precisando melhorar sua equipe no Ultimate Team, Chama Coins é o lugar. O site dele está na descrição, acessa lá todas as plataformas, eles atendem. Fechou? Tá precisando de Coins? Chama Coins. Bora pro vídeo. Fala comigo, galegada! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do nosso modo carreira, a história desta fera que vocês têm ali. Galegulite está indo bem demais no começo dessa carreira promissora. Já temos algumas atividades para serem feitas. E eu reparei uma coisa, rapaziada, que eu preciso de 50% de pontos de rebeldia para desbloquear o trait de malvadeza, que é o trait que você consegue fazer vários dribles diferentes. E eu quero isso pra trazer essa dinâmica, né? Essa ousadia para o nosso galegulite. Então, eu vou comprar um sistema de som de ponta. Levanta isso desse jeito e agora afunda. Anda logo, cara! Vai pra baixo! Aí! 50% do meu dinheiro vai no sistema de som. Eu gosto de música, sou um cara que gosta de música. Então, eu investi na música. Investi lá. E eu vou ver agora se a gente consegue já pegar este trait, rapaziada. Eu acho que vai ser muito importante. Ok? Ó, estamos aqui. Eu acho que a gente ainda não consegue. A gente ainda não consegue. Estamos com 35% mesmo comprando uma caixa de som. E andar por aí com o carro pucano alto, né? Aquela rebeldia com o som alto, acabando com a paz da vizinhança. Não conseguimos liberar ainda. Mas logo, logo teremos malvadeza para trazer esse entretenimento para a galegulite. Bom, vamos dar aquela treinada, né? Que olha a barrinha ali em cima de titulares. A gente está só com um pouquinho para se aumentar a moral com o treinador. Então, vamos dar uma treinada boa, bacana. Eu vou pegar aqui condução pelo labirinto. Já sabe que vai ser bem difícil, né? Já viu, né? Você que está acompanhando aí o modo carreira já viu que está bem complicado. Aqui não dá. A condução a gente já selecionou. Vamos no defesa? Olha que legal. Bônus de personalidade. Vou pegar o de rebeldia também, mano. Eu vou nesse aqui. Ó, os dois da ponta de rebeldia. Cavadinhas. Vamos fazer o cavadinhas. Bora focar na rebeldia para pegar esse malvadeza. E bora para o treino pré-jogo, rapaziada. Vamos lá. Oxi, vamos. Boa. Ok. Pô, é só isso aqui? Aí é fácil para nós, pô. A parada tem que acumular ponto para caramba, né? Eu acho que esse... Bom início. Caraca, o Mangala está conduzindo a... Boa, Mangala. Boa, Mangala. Mangala, 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 Maçã aqui. Mangala e a maçã aqui. Mangala, Mangala. O som do dó. Ih, está fechando o circo, hein? Rapaz, eles querem que a gente perde a bola, rapaziada. Acho que é melhor ir com a L1 mesmo, hein? Impressionar o L1, ela fica mais perto do corpo. Ele perde um pouco de velocidade, mas como se... Tá... Tá fechando o círculo, rapaz. Ô, Mangala, tá indo bem, velho. Ah! Show de bola, rapaziada. Já fomos de primeira. E vamos agora para o chute, hein? Toma. Vambora. Ah, eu tenho que chutar com todos, é? Ah, olha isso aí, cara. Eu peço para o cara dar um três dedos. Ih, goleirão. Já faço aqui, toma. Vambora, rápido. Bolaço, vambora. Ai. Vai no olho não, goleirão. Já tiramos o atro. Vai para fora, velho. Boa. Galegurit não é, irmão. Galegurit vai ser melhor do mundo. Quem viver, verá. Não, eu pensei que ele era canhoto. O Mangalé não fez nenhum, mas tá bom. Nota A também. Show de bola. Duas notas A de primeira. Agora vamos para a Cavadosca, hein? Vambora. Que beleza, Galegurit. Aula, moleque. Bora. Agora o Mangalé. Hum. Aí, o Yomi. Bolão, hein? Bolão, velho. Bora, Galegurit. Eu confio em você, moleque. Ah, é muito forte. Ih, agora tem marcação. Logo o Sangaré, rapaz. Golaço. Golaço. Aí deu aulas. Aí deu. Mano, a gente tem que fazer esses dois gols para tirar a nota A, eu acho, né? Boa bola, molecão. Ai, saiu. Ah, tá de sacanagem. Ela pingou e saiu. O que é isso, mano? Nossa senhora, joga muita bola. Que que é isso? Ih, tem mais um. Vambora. Dá para pegar essa nota A, troca. Vai, vai, levanta. Ai. Filha da mãe. Tá, tiramos nota B. Tá bom demais. É, tá bom. Vambora. Nós ganhamos oito pontos e três pontos. Não, nós subimos oito níveis e três pontos de habilidade. Tá, legal. Vamos bem no treino essa semana, hein? Subimos a barrinha lá. Deixa eu ver quantos por cento. 39. Falta 11%. Logo, logo a gente pega. Esses três pontinhos eu vou colocar... Será que eu coloco em velocidade? Nossa, a velocidade no pique dá uma aumentada boa, hein? Coloquei aqui, troca. Tem mais um pontinho. Onde a gente consegue colocar isso? Pênalti. Passe. Conseguimos colocar aonde? Nenhum lugar em passe. Condução. Controle de bola. Vai ser aqui mesmo. Pimba. Subimos para 74 de overall. O menino tá ficando bom. E eu vou aumentar a dificuldade. O maluco é brabo. Para o Ultimate, que é a mais difícil possível. Vou deixar no Ultimate, que eu acho que a gente vai dar conta do recado. Estamos jogando muito bem. E vamos para a nossa estreia na Premier League contra o Arsenal. Colocaria como o segundo melhor time da competição. Então, jogo difícil fora de casa. É jogo que pode mudar a nossa carreira. Pode colocar a gente em outro patamar se a gente fizer um grande jogo. Bora para a partida. Olha lá, olha lá. Ombres. Ombres. Se só for dessa vez, amigo. Olha os caras treinando. Lá. Os caras não tem o uniforme do time. Os caras treinam com pijama, velho. Os caras estão de pijama treinando, bicho. Olha o pangarezão. Tá puto. Olha o Galegurito. Tá aflito. Irmão, você é craque. Como você não vai estar de titular? Não, não, não. É nóis. É nóis, parceiro. Tamo junto. Não sei nem quem é. Legal. Vambora. É estreia. Nossa, ele colocou o Mangalá de volante, cara. Na cateto, o Folo, o Iras, o McKenna. Ele tirou o Sangaré, hein. Pô, o Sangaré tá vindo bem, mano. Ok, vamos pro jogo. Vai ser jogão, velho. Torcida. Caraca, que uniforme louco, mano. Tá, vamos lá. Nota 7 a gente tem que tirar. Recupere pelo menos uma vez a bola. Intercepte a bola. Três vezes. Ok. Vambora, vambora, vambora. Começa a partida. Eu tô de volante pela direita ainda, rapaziada. Tranquilo, gurão. Sai tocando aí. Boa bola. Vambora. Na casa deles, hein. Boa bola. Já tá aqui. Já passei, então. E vem Galegurit. E ele quer jogo. É jogo grande. Ele vem. Escondeu a bola. Galegurit tocou por dentro. Dominou o som. Dói. Tocou na cara do goleiro. Tira a ramicida. Boa chegada, hein. Toma. Nossa senhora, monstro. Ih. Ih. Nossa, que passe horrível, velho. Olha o saca. Vai cair o coçaca. Gostou. Ai. Nossa senhora, velho. Ganhamos aí. Ai, que bola, velho. Olha o Jorginho. Olha o Jorginho. Show. Já pode dar, irmão. Vamos, time. Contra-ataque, velho. O jogo vai ser no contra-ataque. Calma, jogo. Segura, monstro. Vai ser não pressionando. Bota em mim. Eu vi você. Eu vi você, jogador. Bolão no Tofolo. Dominou Ansu Yomi. Bora. Tranquilo. Boa bola. Vem mangar lá por dentro. Tamo com espaço, hein. Boa. Escantei. 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 Escantei pra nós. Marcha. Testa ela. Sobrou. Ai, galera. Bullit. Eu tô com um negócio de super chute rápido, velho. Eu tenho que forçar um super chute, às vezes. Peguei bem na bola, velho. Vou ler um. Aí você me armou. Aí você acabou comigo. Eu marcado, você dá um passe desse. Aí isso. Martinelli. Escantei pro Arsenal. Joguinho tá pegado, hein. Boa bola. Tem mais quena. Bora no Galegurit. Que bola. Opa. Voltou em mim. Calma, Willis. Eu tô. Dominou o Galegurit. Levou pro fundo. Quem chega na hora? Atirou. Vem. Ataca. Ai. Boa bola. Lá. Vamos. Vamos. Solta ela. Ih. Ih. Ai. Eu ia clarear e bater. Nossa, já fominha. Eu sei. Fominha mesmo. Eu ia escapar pancada de fora da área, velho. Tamo bem no jogo. E vem Arsenal. E vem Arsenal. E vem Arsenal. Joguinho. Chuta pra fora. Primeiro tempo encerrado. Jogo bem brigado, né. Nenhuma chance clara pra nenhum lado. Ó, já fiz três interceptações. Já roubei a bola três vezes, rapaziada. Tamo com o Noto 7.4. Tamo bem no jogo, mano. Boa. Ai, velho. Por cima, pai. Era só dar cavadinha. Eu ia sair sozinho. É nóis. Hum. Que bola no Martinelli. E vem Gabriel Martinelli pela esquerda. Da Martinelli chegando. Cortou pra dentro. Boa. Vambora. Foda. Vem Galegurit. Ai. Sobrou Galegurit. Galegurit. Na Hamster. Caraca, velho. Caramba, saiu a bola. Pô, bati bem, velho. Bora, time. Tranquilo. Ó. Boa bola. Dominei girando. Vou ser pra direita. E vem Galegurit. Clareou Galegurit. Caraca, o vizinho tá fechando o troco. Saiu o escanteio. Caraca, tinha endereço, hein. Será que de cabeça ele vai? Ai. Galegurit de cabeça. Olha. Ai, um pouquinho mais baixo, hein. Mano, dá pra gente ganhar esse joguinho, hein. Se a gente achar um gol. Se a gente achar um golzinho. Achou saca na ponta direita. Saca bem subido do jogo, hein. Arsenal cozinhando o jogo ao estilo. Miquel Arteta. Chutou. Odisseias, tranquilo. Os caras tão cozinhando o jogo aqui, velho. Chutou. Odisseias. Por que ele ia tomar esse gol, velho? Arsenal cozinhando o jogo. Tirou Mangalá. Caraca, o Sangaré nem vai entrar no jogo. O cara foi titular pela temporada inteira, velho. Que loucura. Tira. Vambora. Boa bola. Já sai rápido. Vambora. Vambora. Que bola do Galegurit. Partiu Hudson, Dodoy. Eu tô com você, então. Eu tô com você, então. Poda. Nossa senhora, era um, dois, velho. Era um, dois, irmão. Nossa, que bola no Gabriel Jesus. Que bola. Tá sozinho na área. Gabriel Jesus tocou no Jorginho. Bateu o Jorginho na trave. Ah, era pra sair. Nossa, aí é loucura. Meu ataque tá morto. Nossa, o Arsenal tá vindo forte, mano. Os caras tão pressionando, rapaziada. Que bola. Dominou. De H de primeira. Pressão, hein. Pressão nesse ponto. O empate tá sendo interessante, viu? O empate tá sendo interessante aqui, tropa. Nossa, Galegurit. Não tá veloz ainda. Tem bastante tira. Bem. Ganhamos aí. Excelente. Vamos. Perdi a bola. Martinelli. Tocou no Jorginho. Jorginho, vai, Clarinha. Meu Deus, que bola. Rice bateu. Sai. Meu Deus, acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Vamos sair com o empate. Tá bom, mano. Os caras tão pressionando muito o final do jogo, velho. Tem que dar nóis. Aí. Tira, tira. Outro escanteio, velho. Que pressão dos caras, irmão. Que pressão do Arsenal, tropa. Boa bola, Galegurit. Vamos, papai. Tá cansado. Tá cansado. Não ficou impedido. Que bola do Galegurit. Tira o Jorginho. É só cruzar. É só cruzar. Que bola. Cabece. Tira. O Jorginho, meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Dá pra ter ganho o jogo. Última bola. Mano, eu vou no pé. Dá no pé, irmão. Eu vou cruzar. Dá em mim. Eu vou cruzar no segundo pau. Cruzei no segundo pau. Meu Deus, que jogaço, irmão. Que jogaço. Zero a zero. Mano. Sensação que dava pra ter perdido e dava pra ter ganhado. Jogo dificílimo, velho. Nada além do que a gente esperava, né? Zero a zero fora de casa contra o Arsenal. Não foi tão ruim assim. Mas o Ceixi ganhou do Burnley. Dois a zero fora de casa, né? Ainda tá acabando o jogo. Acho que a gente atingiu todos os objetivos, né? Fizemos os três, ó. É isso. Caleguri tinha o herói. Olha só. Próximo jogo contra o Sheffield United. Esse jogo aí, ó. Eles empataram. Vamos ver como é que foi a primeira rodada. Chelsea perdeu. Manchester United empatou também. E na liderança temos Liverpool. Dois gols. Saldo de gol. City ganhou. Tá com saldo de gol. Newcastle ganhou. Tottenham ganhou. E o Luton Town também ganhou. Apenas quatro vitórias, né? De dez jogos. Menos da metade. Tamo ali no meio da tabela. Apenas começando. Apenas começando a carreira. Bom jogo. Próximo jogo dentro de casa. A nossa estreia na Premier League dentro de casa. Vai ser jogo bom. Vai ser jogão também contra o Sheffield. Todo jogo na Premier era daquele jeito. Esse episódio vai ficando por aqui. Você que gostou. Likezão pra fortalecer. Se inscreve também. Comenta o que vocês estão achando da série. E muitos vídeos chegando aí no canal. Além de modo caer até em draft. E seis da tarde. Estou sempre ao vivo na Twitch. Deu dezoito horas, seis horas aqui. Estou na Twitch ao vivo jogando Ultimate. Fazendo uns drafts. Trocando uma ideia com vocês no chat. Então cola lá. Pra gente se divertir muito. Valeu. Tamo junto. Esse episódio vai ficando por aqui. E até o próximo capítulo. E eu fui.